Eu não bebo álcool, não fumo cigarro, eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas, só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas, você não feria o meu coração danada Dava mais valor neste meu calor, só pensava em mim, amor e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Quai, seu app de vídeos curtos E você vai ouvir e vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado